Fala galera! Melhores sites para comprar um PC Gamer já montado, tá? Eu tenho um vídeo ensinando os melhores sites para você comprar peças, tá? Eu vou deixar na descrição aí e nesse vídeo eu falo exclusivamente para comprar o computador montado. A maioria desses sites não vale a pena comprar peça por peça, tá? Com exceção de alguns, porém, esses são os melhores sites para você comprar já o PC pronto, 100% funcionando, tá? Então você vai comprar pronto, vale a pena nesses sites, mas peça por peça tem outras opções, vou deixar o link na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, esse tipo de conteúdo aí se te ajuda. Compartilha também para dar uma moral para o canal, compra segura aí o canal humilde, né? Tentando crescer no YouTube. E eu separei aqui por preço, então eu vou comentar sobre a qualidade do serviço e também os preços, tá? Então a Pichal, no quesito preço, ela é imbaixível. Até hoje no mercado não tem ninguém melhor que a Pichal no quesito preço, porém, ela tem alguns problemas aí em compras, tá? Se você ver, toda loja tem problemas, é claro, mas a Pichal tem muitos problemas, assim. Acontece, eu acho que você não deve se assustar e pensar, ah, eu não devo comprar. Muitas compras são feitas na Pichal e uma pequena parcela delas tem problema. Porém, como é uma empresa muito grande, essa pequena parcela representa um número grande de pessoas, tá? Que comparado a outras empresas que são bem menores, às vezes é a mesma porcentagem, às vezes é 1 em cada 100, tá? Mas 1 em cada 100 da Pichal é muito mais do que 1 em cada 100 das suas concorrentes, né? Então acaba somando muito mais reclamações. Vou falar aqui sobre a... Reclama aqui. 7.4, eles têm melhorado bastante esse ano até, eles estão bem melhor que ano passado, bem menos reclamações. Se você ver, ó, ano passado eles tiveram, em 2018, né? Eles tiveram 5.417, nesse ano, 1.984. Então eles melhoraram muito, tá? Meio mês aqui, 6 meses, eles tiveram 1.934. Eles vão ficar bem longe dos 5.000, tá? Não vão chegar nos 5.000, na minha opinião, a não ser que tenha algum problema. Algum problema específico aí. A nota também do consumidor, se você reparar, foi melhor. E também o índice de resolução foi melhor. Então é uma empresa que está melhorando muito. Se você ouviu no passado que a Pichal não valia a pena, saiba que ela hoje vale a pena, tá? Ela realmente teve um tempo que ela estava bem ruim, mas ela melhorou bastante. Em 2018 ela teve um tempo ruim e hoje ela está melhor. Ela está com 7.4, é uma nota boa, tá? Aceitável, bem interessante, tá? Eu diria, vale a pena sim você dar uma olhada. Eles respondem aí, não tem o tempo que eles demoram para responder? Deixa eu ver, deixa eu ver, 8 horas. É um tempo bom, tá? As empresas geralmente demoram mais, então a Pichal tem o melhor preço. Se você quer o melhor preço, vale a pena sim comprar na Pichal, tá? E eu vou falar das outras opções. Em segundo lugar, por incrível que pareça, ficou a ShopInfo, tá? Eu comparei alguns computadores e eu vi que a terabyte perde. Tem algumas opções aí. A ShopInfo é uma das poucas que consegue ter uma RX 480 abaixo aí dos valores normais, tá? Que é geralmente acima de 3.000. Ele consegue ter aqui a 580, né? RX 580 por 2.800. Até se dá uma procurada talvez abaixo disso, tá? Então eu achei bem interessante e eu achei um site bem cuidado, porque assim, geralmente tem sites que você olha que tem um PC com a 580 e do lado tem um PC com uma placa bem mais fraca, mais caro que um PC com a 580. Aqui parece que eles seguem mais a lógica, tá? Eles não saem montando os PCs e jogando a qualquer preço. Parece que é mais organizado. Eu achei bem interessante, tá? Acho que a ShopInfo vale a pena. E quando você vê o reclame aqui deles, você tem certeza que vale a pena, tá? 8.4 anota, as pessoas gostam bastante. E em 2018 ela teve 80 reclamações esse ano, 43, tá? E a nota bem melhor que o ano passado é uma nota de 7.8 do consumidor. 8.4 no reclame aqui, então merece até um selo melhor, né? Ótimo, eu acho que eles vão ser verificados futuramente, seguir subindo a nota. 90% dos problemas resolvidos, isso é muito bom. Então é um site 100% confiável, pode confiar sim na ShopInfo, tá? É um site bem legal que patrocina muita gente aí. Lembrando que o meu canal não é patrocinado por nenhum desses sites, tá? Eu não tenho nenhum patrocínio no YouTube desses sites aqui, tá? E tô indicando aí pela minha opinião mesmo. Se você não confia na minha opinião, compra no que você acha mais interessante, tá? Mas eu posso garantir que eles são confiáveis. Eu tenho aí mais de 200 vídeos denunciando sites falsos. Se algum desses sites aqui não fosse confiável, eu saberia, tá? Então o meu canal tem, embora eu não tenha aí muitos inscritos, não sou tão grande no YouTube, eu tenho uma longa história aí contra sites falsos na internet. Se eu vejo um site falso, eu consigo identificar. Então todos esses sites aqui são honestos, pode ter certeza. A Terabyte ficou em terceiro lugar na minha opinião, mas não considero a lista caso você não concorde, tá? Eu achei aí um custo-benefício melhor nas outras duas, mas a Terabyte tem aí alguns PCs interessantes, tá? Então a 570 aí tu encontra por 2.700, né? Com 1.599.400, que é bem forte. E aí você vai dando uma olhada e vai vendo que tem PCs bem interessantes mesmo, tá? A Terabyte tem uma nota 9.0 no reclame aqui, tá? Eu acho assim, se você é meio cabreiro, você... Ah, eu tenho medo de comprar, eu tenho muito medo, eu não compro pela internet, vale a pena você ir de Terabyte, porque a Terabyte ela compensa, tá? Ela é um pouco mais cara talvez que a Pichal, mas a nota dela é bem maior. E na Terabyte, a gente vê que é uma empresa de grande porte também, assim como a Pichal, tá? Já tem bastante, assim, reclamações e lida muito bem com elas, tá? Então manter esse selo aqui, reclame aqui mil, né? Tendo 1.200 reclamações é difícil. A nota do consumidor é 8.14, 95% dos problemas resolvidos no reclame aqui. Então vale muito a pena aí pagar um pouquinho mais e comprar na Terabyte, tá? Embora na questão preço, eu acho que ela não fica em primeiro lugar. Na questão qualidade, ela fica bem, tá? Ela fica muito bem colocada. Talvez em segundo lugar, eu acho que só tem uma que fica acima dela, que eu vou falar mais pra frente. E na questão custo-benefício, talvez ela seja até a melhor, tá? Se você comparar atendimento e preço. Então a Terabyte é uma das melhores opções. Agora nós temos a Studio PC, que eu achei legal. Tem algumas configs mais acessíveis. É bem legal o site, tá? Achei interessante. Dei uma olhada no reclame aqui deles. Não tem nada. É uma empresa pequena ainda, tá? Não tem muitas reclamações. Mas vale a pena dar uma olhada. Eles são bem honestos. Bem bacana o Studio PC. E eu achei que não é tão caro não, tá? Só que ficou um pouquinho mais caro que a Terabyte aí em alguns... No nível que eu olhei, né? Que era RX 580 ali, aqueles PCs assim mais caros. Agora a PC de entrada, eu achei que aqui tem um custo-benefício legal. Então dá uma olhada. Se você tá afim de comprar na Studio PC, vale a pena sim conferir. O reclame deles aqui ainda não tem tantas reclamações. São poucas, tá? Mas é bem interessante. E a ChipArt fica no custo-benefício aí. Na minha opinião, tem o pior custo-benefício, porque é um pouco cara, tá? É um pouco acima da média. Mas ainda assim, é um site que a gente vale a pena ressaltar. Porque na ChipArt você não compra o PC, né? Você compra o atendimento. Você pode falar o que quiser da ChipArt. Por exemplo, eu durante muito tempo não tinha grana pra comprar um PC na ChipArt. Na verdade, eu não tinha grana nem pra comprar na Pichal. Eu tive que montar meu PC com peças usadas e foi aquela coisa, né? Economia ao extremo. Chorando pro vendedor no mercado livre não mandar o processador um pouco mais barato e tal. Então, eu olhava e pensava, pô, a ChipArt é cara, era cara pro meu bolso. Se pro seu bolso não for, né? Aqui, o atendimento é impecável, tá? Aqui, qualquer problema é resolvido. Eles são bem claros nas suas... Eles não tem enrolação, tá? Eles são bem curtos e diretos. Eles dão aquele auxílio total. Então, você vai pagar mais pra ter um atendimento personalizado. Aquela coisa, você vai... É como se você estivesse comprando um iPhone, tá? O seu PC Gamer vai ser um iPhone. Você vai pagar mais caro. Mas é pela marca e sim, eles têm um atendimento muito bom. Prova disso é que a ChipArt não é... As pessoas falam, ah, a ChipArt tem duas reclamações, não reclamam aqui apenas, né? Tem poucas reclamações porque é uma empresa muito pequena. Não é verdade, tá? A ChipArt vende muitos PCs. Ela tem um canal extremamente grande no YouTube. Ela tem muito público. E muitas pessoas compram na ChipArt. Pode ter certeza, sim. Só que o atendimento na ChipArt é diferenciado. É bem claro, eles dão o telefone, eles dão o contato e você resolve direto com eles. Quando tem um problema, eles não dizem, ah, vai atrás dos seus direitos. Eles não falam isso pra vocês. Eles realmente resolvem. Já teve casos de clientes que eu testemunhei que falaram pra mim. Olha só. Comprei na ChipArt realmente porque eu não entendo muito. E depois de muito tempo, assim, sei lá, absurdo. Na minha opinião foi absurdo, assim. Eu não pensava que uma empresa faria isso. Falava três anos depois. Eu tive um problema, eu mandei o PC pra eles. E eles descobriram que era um problema de configuração. Tipo, ele fez alguma coisa nas configurações mesmo. Eles arrumaram, eles reconfiguraram, arrumaram lá pra ele e enviaram de volta pro PC. Então, tipo, o PC dele tava com algum vírus, alguma coisa assim, alguma configuração errada, eles corrigiram e mandaram de novo. Sem cobrar nada, tipo, na parceria. Três anos depois, dois anos depois. Então, é uma empresa personalizada. É uma empresa com atendimento e diferenciado. Não tô dizendo que eles vão fazer isso, tá? Ah, vou mandar pra chip art pra atualizar o Windows. Não. Mas se você for uma pessoa leiga, eles vão te dar todo o suporte. Eu acho isso legal e bonito, tá? No momento em que as empresas não respeitam o consumidor. Mas no custo-benefício, o preço é alto. Só que o atendimento é interessante. Então, é isso, tá, galera? Eu queria mostrar cada ponto de cada loja. Espero que tenha ajudado vocês. Eu recomendo a Pichal, recomendo a Shopping Info PC. Aí, se você quer com os benefícios, ir até abaixo, tá? Mas se você achar legal um PCzinho de entrada aí, a Studio PC é legal. Agora, se você é aquela pessoa que não compra pela internet, tem muito medo, você quer uma... Você não tá nem aí, se você vai ter que pagar R$1.000 a mais. Mas se você quer uma compra perfeita, a chip art é a melhor opção. Você vai pagar R$1.000 e R$1.500 a mais, R$2.000 a mais, às vezes R$500 a mais. Às vezes você pega uma promoção boa, mas aqui o atendimento é diferenciado, sim, tá? Isso realmente é verdade. Você pode vejar a chip art aí, caso você não tenha dinheiro. Como eu, muito tempo, olhava e pensava, pô, absurdo. Eu vou montar uma PC com R$2.000 e os caras estão pagando R$3.000, R$3.500, né? Mas, cada caso é um caso. Eu espero ter atendido a todos os interesses. Então, é isso. Se inscreve aí. Tamo junto, valeu e fui!